Bem-vindo à primeira aula do meu treinamento de Microsoft Outlook Web. Eu quero te mostrar hoje como você acessa este webmail aí de um produto que é líder de mercado, como eu expliquei no começo do treinamento, na introdução do treinamento, que é o Microsoft Exchange. Esse treinamento, como você sabe, é focado na versão web do cliente de e-mail da Microsoft. Então, aqui você não vai ver o Outlook para Windows, nem o Outlook para Mac, nem o Outlook Mobile iOS para iPhone e para iPad e nem o Outlook Mobile Android para tablets, smartphones e Android, porque tem para tudo quanto é cenário. Cenário Mobile, tablet, smartphone, ambiente desktop, Windows, aplicação mesmo instalada, aplicação instalada para o ambiente Mac, para os Mac OS da vida aí, mas esse aqui é exclusivamente para navegador. Obviamente, vai servir para o navegador de todos esses dispositivos, porque todos esses dispositivos têm o seu navegador ou seus navegadores. Então, por exemplo, no ambiente Windows, se você não pode ou não quer utilizar o Outlook para Windows instalado, o desktop app, você vai utilizar o Outlook Web nos navegadores que você quiser nesse Windows. No nativo do próprio Windows da Microsoft, que é o Edge, mas no Chrome e no Firefox, no Opera, Vivaldi, tem muitos hoje no mercado que você pode utilizar. Todos eles são homologados para trabalhar com o Outlook Web. Se você vai para um Mac e você não quer usar o Outlook para Mac ou o aplicativo nativo do Mac OS, que é o e-mail, também é compatível com contas Exchange Online do Microsoft 365, você vai usar o Safari, que é o navegador nativo, ou o Edge for Mac, Chrome for Mac, do mesmo jeito, o Firefox for Mac e assim por diante. Você está no Linux, no Linux não tem cliente nativo ainda de Outlook para Windows, mas tem Thunderbird, tem outros clientes nativos e você usa os navegadores do Linux também, distribuição que você deseja e que você prefira, o Ubuntu, o SUS e Linux. Então, você vai ter os navegadores compatíveis e sendo esses navegadores compatíveis homologados para Outlook Web, você também consegue utilizar. Não vou nem precisar falar que os navegadores possíveis dos smartphones e dos tablets que eu falei do ambiente iOS e do ambiente Android também. O fato é que todos eles têm navegador nativo da plataforma e navegadores alternativos e você pode usar os nativos e os alternativos, tá bom? Vamos pegar o nosso navegador nativo aqui do Windows, tá? Nesse caso, o Windows 11, pode ser o Windows 10 tranquilamente. E eu vou passar para vocês aqui sete passos rápidos para você fazer a primeira autenticação. Quando você é um colaborador de uma empresa, de uma instituição de ensino, do governo ou de uma ONG, né, de uma instituição sem fins lucrativos, que usa Microsoft 365 e que fala para você, olha, você vai usar Webmail. Quando que você precisa usar Webmail? Quando você tem uma licença de Microsoft 365 Business Basic. Essa licença não dá direito ao Office. só passa a ter direito ao Office instalado, aquele de máquina, esse aqui, ó, Word, Desktop, Excel, PowerPoint, Outlook, a partir da versão Standard. Então, Standard, Premium, fechou família para pequenas empresas e médias empresas. Aí vamos para E3 e E5, você tem Office, Desktop. A Basic, por ser a mais básica e ter o valor mais interessante, ela remove o Office para esses usuários que navegador basta, Webmail basta, usar o Teams no navegador também, outra solução de comunicações unificadas, reuniões, chat, etc. Basta o Teams Web, basta tudo Web. Então, dá uma licença básica para essa pessoa que não tem a necessidade de usar os recursos que exigem um Office Desktop, um Outlook Desktop. Então, nesse caso, se você é um usuário com licença Basic do Microsoft 365, você vai usar Outlook Web. A não ser que a empresa licenciou um Outlook para você de outra forma, através de um outro modelo de licenciamento. Ela foi lá na lojinha de varejo, comprou o Gift Card SD, baixou, instalou, fez a ativação e aí você conecta numa conta Basic com a caixa igualzinha, que é a caixa de 50 GB, né? Na Basic, na Standard, na Premium, né? Só na E3 e na E5 que vai dobrar a caixa para 100 GB por causa da modificação do Exchange Online Plano 1 para o Exchange Online Plano 2. Caixa com valor dobrado. Exceto isso, você vai ter o Office ali, que é claro, não é o mesmo Office de você estar licenciando um Office através da nuvem, né? Do Microsoft 365, né? Tem diferenças, tem recursos lá dentro que são adicionais, são Premium, tá? Isso também é legal a gente falar, mas você vai ter os mesmos servidores. Aí você conecta um outro tipo de Office com os seus servidores da sua licença Basic, sem problema nenhum. Ou você usa mais o Mobile, ok, continua sendo os mesmos servidores, conecta nos seus aplicativos Microsoft 365 Mobile, Ambiente iOS, Ambiente Android, tá? Agora, se você for o básico, o básico mesmo que vai usar somente o navegador, tá aqui os sete passos para você começar a acessar sua primeira ferramenta, que geralmente é o e-mail que as pessoas querem acessar logo de cara para começar a trabalhar. Enviar e-mail, receber, responder, encaminhar e assim por diante. Primeira coisa que você precisa saber, que o Microsoft 365 tem várias URLs que caem no mesmo lugar, no Microsoft 365. Mas a mais curtinha, a mais fácil de acessar é essa aqui, office.com. Eu não vou nem copiar a URL completa que começa com o protocolo de internet seguro, HTTPS, eu vou fazer somente o seguinte aqui, eu vou digitar logo de cara office.com, que é mais rápido ainda, e vou dar um Enter. Aí ele vai direcionar com o protocolo que é HTTPS 2.000.000.000. Aqui ele fala sobre os cookies, eu vou aceitar para ele manter os cookies, e eu vou clicar aqui em entrar, tá? Vai pedir o que aqui? Vai pedir o usuário barra e-mail, a gente chama isso aqui de UPN, User Principal Name, né? O e-mail do usuário principal, endereço principal do usuário. O que acontece? Você tem que ter duas informações que a tua empresa tem que te passar para você acessar a caixa de trabalho. O e-mail, que é a mesma coisa que o usuário, tá? Composto por o que vem antes do arroba e depois, que é o domínio. E a senha? Essa senha que ela vai te passar, a empresa, é uma senha temporária de primeiro acesso. É com ela que você vai cadastrar a sua senha pessoal. Senha pessoal precisa ser, seguindo uma boa prática de segurança, pessoal e intransferível. Você precisa ter a sua, você precisa configurar ela o mais difícil possível, no sentido de ter letras maiúsculas e minúsculas, caracteres especiais como tralha, arroba, asterístico, às vezes até underline, espaço, né? E números também. O alfanumérico são letras e números, e o numérico é apenas número. O ideal é que você tenha tudo isso para que a senha tenha um nível de complexidade aceito. Se você colocar a senha muito fácil, tentar cadastrar uma senha muito fácil para acessar o seu Outlook Web e os outros serviços do Microsoft 365, o próprio Microsoft 365 vai te negar o cadastro dessa senha. Vai falar, ela é muito fácil, ela é muito curta, tem quatro dígitos apenas. Use de nove para frente, tá? Que é o recomendado hoje para 2024, pelo menos. Outra coisa, como eu falei, usa números, letras maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais. Não usa sequencial, não vai colocar ABC, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Não coloca a sequencial que é fácil para um hacker quebrar a sua senha. A primeira coisa que ele vai tentar são essas combinações aí, tá? Não coloca a data de nascimento, não coloca o teu nome, por mais que seja assim mais fácil de lembrar. Senha tem que ser difícil, não tem que ser fácil. Se fosse para ser fácil, você não colocaria, deixaria sem senha, apertaria lá o botão e entraria, né? Para que você acha que tem MFA hoje, multi-factor authentication ou multifator de autenticação, segundo, terceiro, quarto fator de autenticação? Eu preciso de um celular para poder autorizar no app do authenticator para poder logar ou no SMS ou o código chega num outro e-mail ou coloca biometria, Face ID? Por que hoje a segurança é uma questão muito importante? Então você tem que levar isso em consideração, tá bom? Para não acontecer nada aí de vazamento de informação ou quebra de senha para alguém entrar no teu e-mail e aí fazer o que quiser, bem entender, né? Já são dicas que eu dou do treinamento. Bem, a empresa vai te passar o usuário barra e-mail e vai te passar a senha temporária de primeiro acesso, tá vendo? Aqui eu tenho as duas. Então vamos lá. Vou copiar aqui e vou colar. Aproveito para falar, a gente vai, eu vou sempre conversando dentro do treinamento, tá? O treinamento, todos os meus treinamentos são assim. Eu não deixo eles ficarem defasados, atrasados, velhos, antigos, com explicações antigas, telas antigas. A gente está fazendo um treinamento que é um produto de nuvem, de cloud. A nuvem é assim, ó. É elástica, é dinâmica, é rápida. Eu fecho o meu laptop hoje às 18 horas, na segunda-feira quando eu abro já está mudado porque a nuvem implementou rápido sem sequer eu ter que abrir o meu computador porque isso é atualizado no servidor, no serviço, no data center, tá? No background, no back-end, como a gente fala, né? A gente quer mais técnico. Então, olha só. Usuário e senha de primeiro acesso. Dica, cuidado para não, se você for copiar a sua senha de algum lugar e colar, cuidado com os HTMLs da vida. Geralmente, copia-se um espaço a mais no final, um espaço a mais no início. E se você ficar tentando colocar a senha de primeiro acesso errada e não dá, vai bloquear, você vai ter que reportar para o seu administrador da sua empresa de novo, a pessoa que te deu a senha e falar, ó, eu bloqueei aqui, reseta para mim a senha. Então, para que isso não aconteça, minha dica é, use um bloco de notas, um software que tira a formatação HTML para vir puro texto e certifique que se você não for digitar, você for copiar e colar, que você está copiando, ó, sem espaço adicional, nem no começo, nem no fim da senha, tá bom? Aí, se você quiser ver a senha, tem um olhinho aqui, ó, no final, que te faz ver se você digitou ela certinha. Eu estou mostrando aqui, não estou fazendo blur, não estou embaçando aqui, porque é uma senha temporária de primeiro acesso. Quando você vai estar vendo esse vídeo aqui, eu já vou ter mudado para a minha senha pessoal, então não tem problema, tá? Vou clicar em entrar. Veja, esse formulário aparece agora, preste bem atenção, atualizar a sua senha. É preciso atualizar a sua senha porque é a primeira vez que você está entrando e porque essa sua senha expirou, ou seja, ela é de primeiro acesso. O que você precisa fazer aqui? Ó, quarto passo, preencher novamente a senha temporária de primeiro acesso. então de novo, você vai colocar a mesma senha aqui nesse primeiro campo. Ele até diz aqui, ó, como label, né? Label, que as pessoas falam, que é dica de campo, senha atual. Então de novo, a senha temporária de primeiro acesso. Agora sim, você vai cadastrar neste segundo campo a sua senha pessoal. Não é mais temporária, aí vai ser a definitiva sua, até que você peça para trocar também. Tá? Repita ela, obviamente, idêntico embaixo, se você fizer alguma coisa diferente. Não vai dar certo, a Microsoft não vai deixar você prosseguir para a próxima tela, tá? Vou clicar em entrar e se tudo tiver certo até esse ponto, estamos aqui, ó, no passo 5, cadastrar a senha pessoal. Na verdade, passo 6, repetir a senha pessoal. E aí, o último e sétimo passo é você realizar a primeira autenticação. Ele já vai segurar o seu e-mail, ó o que ele fez, ele já reconheceu e segurou o seu usuário barra e-mail, que é do passo 2. e agora está pedindo o passo 7. Você não cadastrou sua senha pessoal? Pronto, repetiu ela. Aqui você vai fazer o seguinte, se você estiver logando no navegador, que vai ser o seu navegador padrão, é sempre ele que você vai usar para logar no seu Outlook Web, no seu Microsoft 365, então você pode pedir para não mostrar isso novamente e dar um sim, que ele segura mais tempo você logando sem precisar deslogar e logar de novo, mas se você estiver em uma guia privada como eu estou, Imprivate, porque eu estou fazendo um laboratório aqui, um exemplo, não é uma navegadora, uma sessão que você vai usar muito, está logado por muito tempo, é só para um teste para uma necessidade XPTO, então você pode clicar em não sem problema nenhum, para ele não forçar o armazenamento de cookies, que são cookies, são arquivos ali que ajudam a segurar a sessão de serviço, e aí aqui o Microsoft 365 já te dá boas-vindas, com o Microsoft 365 para o trabalho você pode criar, organizar e colaborar tudo em um só lugar, está vendo? Criar e armazenar com segurança na nuvem, organizar, colaborar, é um passo a passo aqui, um mini cursinho que é sempre a Microsoft faz isso, está vendo? Ele está falando que nós temos aqui uma licença premium, então que tem vários recursos que são exclusivos dessa licença, olha lá, aprender e criar, baixar a versão desktop, nesse caso eu posso porque minha licença é premium, é Microsoft 365 Business Premium, só não vai poder você que é basic, o standard pode, o premium pode, se você for Microsoft 365 Enterprise, E3, E5 pode também, tá? Veja nossos recursos recentes e saiba mais. Pronto, aí ela vem com outro tutorialzinho aqui dizendo o seguinte, olha, aqui você cria conteúdo, inicia projeto, modelos, documentos, etc. Aqui você já tem os conteúdos armazenados, é o seu OneDrive for Business, ali de 1 a 5 terabytes para você armazenar documentos, criar as pastas, organizar, é o seu file server, né? O seu servidor de arquivo pessoal, porque é para você usuário dentro da empresa, tá? Até porque que é corporativo, o que é organizacional, é biblioteca de documento do SharePoint. Mas vamos dar um passo a passo aqui, nosso foco não é esse no treinamento, o nosso foco é Outlook Web, vamos passando aqui, todos os aplicativos estão aqui, mas você pode vir no hub de aplicativos aqui também, e aqui carregar o conteúdo existente, se você tiver coisa para carregar para a plataforma, subir para a plataforma, você carrega aqui. Bem, só para não ficar com esse tutorialzinho aí solto, sem explicar o que que é. Ele entrou, gente, aonde que a gente está? A gente está na Home, na página inicial do Microsoft 365, que é o ponto de partida do usuário do Microsoft 365. Office.com, ele até coloca um barra alfa aqui, que é o tipo de autenticação, mas tendo esta URL como raiz, você sabe que você está sempre na Home do Microsoft 365. E aqui, introdução, bem-vindo ao Microsoft 365, bem cara de Homepage mesmo, de página inicial. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um acesso, o primeiro acesso a caixa de correio, que é para o nosso treinamento de Outlook Web, chamando aqui o Outlook Web direto na URL, na unha, quando eu falo na unha, é digitando manualmente, que é bem fácil também, é assim, presta atenção, Outlook.office.com, Outlook.office.com, quando você faz isso, você está chamando o Webmail, chamado de Outlook Web, do Microsoft Exchange Online, servidor de correio corporativo do Microsoft 365. Dá um Enter, ele vai adicionar o HTTPS e vai colocar até um barra mail, que significa que é o módulo de e-mail mesmo, até porque a solução de Outlook Web do Exchange, ele vai trazer outros módulos com outros tipos de conteúdos, ele vai trazer o barra calendar para calendários, ele vai trazer o barra people para gestão de contatos, barra tasks, que encaminha para o to-do, que é o gestor de tarefas e atividades. Mas calma lá, vamos ver tudo isso dentro do treinamento. Olha só, minha caixa nova, essa vai ser a sua experiência do primeiro acesso à sua caixa de correio do Microsoft Exchange Online via Outlook Web. Existe outra forma de acessar? Sim, existe. Se você cair na home do Microsoft 365, que foi o que aconteceu com a gente aqui no nosso primeiro acesso, depois de cadastrar a senha, você vai ter aqui, esses pontinhos aqui, na parte lateral, extrema esquerda superior. Clicando aqui, você vai ter o hub de aplicativos. Vai aparecer todas as licenças, todos os softwares, os serviços, os produtos, os apps web, os serviços web, chame como quiser. Eu costumo falar vários sinônimos porque pode ser que você tenha visto, ouvido, lido em algum lugar de um jeito e aí você ouvindo de outro jeito, você fala, ah, é a mesma coisa. Por isso que eu falo vários sinônimos sempre, tá? Vocês vão se acostumar com isso. Você tem aqui todos os aplicativos que a licença comporta. Vamos lembrar que minha licença no momento para esse usuário que a gente está fazendo no laboratório aqui é uma licença de Microsoft 365 Business Premium. Então, todos os aplicativos e serviços web estão aqui habilitados, tá? Só que ele mostra os principais, ainda não são todos, todos, tá vendo? Ele vai mostrar a home que cai aqui. Isso aqui é o aplicativo que leva para essa home, tá? O Outlook web, tá? É esse segundo aqui. Embora esteja escrito Outlook, é a versão web. Então, se eu clico aqui e clico aqui, ele me leva para o mesmo lugar. Veja, estou no mesmo lugar. Olha lá. Eu também consigo fazer da seguinte forma. Clico no hub de aplicativos, vou para mais aplicativos, ele me dá uma página com, aí sim, a totalidade de aplicativos da minha licença de Microsoft 365 Business Premium. Olha como são mais aplicativos de verdade. E aí, aqui em cima, você encontra de novo, nesta totalidade, o Outlook. Clicando, ele vai para o mesmo lugar. Acabou aí? Não, não acabou. Eu ainda posso fazer da seguinte forma. Eu posso vir aqui, ainda no hub de aplicativos. Como ele é um aplicativo que eu abro frequente, então ele já vai estar aqui. ele é logo o segundo, mas digamos que não fosse. Então, eu tenho o localizador de aplicativos. Olha lá. Cliquei, ele já monta para mim uma barra de rolagem aqui com tudo verticalizado e ele vai estar aqui embaixo. Então, outra forma de abrir. Mas, também, eu poderia ter feito o seguinte. Olha lá. Hub de aplicativos, guia de pesquisa aqui, campo de pesquisa de localizador de aplicativos web. E, como está lá embaixo, eu não quero descer a barra de rolagem, eu quero digitar. Ele faz um search, olha lá, uma pesquisa. E o engraçado é que, quando eu digito pelo nome do produto, ele traz os módulos. Outlook, que é a parte de e-mail mesmo, o módulo de e-mail, calendário e pessoas que pertencem também ao Exchange barra Outlook. Para tudo, não só o web, inclusive. Outlook, Windows, Mac, Mobile. E aí, eu vou clicar nele aqui, ele vai abrir o mesmo resultado final para mim. Acabou aí? Não, ainda tem uma outra forma de abrir, que é o seguinte. Essa você não precisa clicar mais no hub. Fechamos a questão do hub aqui. Existe uma barra central aqui que você vê no Microsoft 365, na Home do Microsoft 365, que vai trazer também a mesma experiência dos aplicativos que ele entende que são os mais buscados, utilizados, abertos e clicados. Olha quem é o primeiro da lista. Outlook Web. Clicou, abriu. Mesmo resultado. Acabou aí? Não. Digamos que ao clicar na barra de pesquisa da Home do 365, o Outlook não aparece como principal aqui, como mais utilizado. Ele está dentro daqueles outros. Aí tem que fazer um search. Então, eu também posso. Outlook, olha só. E eu clico. Agora sim, eu consegui mostrar para vocês todas as possibilidades de abertura do Outlook Web. Está bom? Um, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ainda tem uma oitava que vai depender da sua administração. geralmente as empresas notem que o meu domínio é esse aqui, né? Para esse treinamento. Vision Share.tech Geralmente as empresas criam lá um apontamento desse jeito aqui, webmail.dominio.com Quando o TI, a administração técnica da sua empresa, cria um apontamento lá no DNS, né? Que é coisa técnica. Você não precisa saber o que significa. Faz com que ao você digitar webmail.dominio da minha empresa, que pode ser .com.br, .com, a extensão não importa. No meu caso, eu comprei um domínio .tech aqui porque é uma empresa de tecnologia, né? Para ter mais essa característica. Quando você faz isso aqui, ele direciona para o URL que de fato loga no serviço de e-mail. No nosso caso, qual que é? Vamos relembrar aí, Outlook.office.com E aí você faz o login normalmente, ele cai na Romero 3.6.5 ou cai direto no serviço de Outlook, tá? Uma outra coisa que você precisa saber, então na verdade, oito, oito opções diferentes de chegar até o Outlook Web. Uma coisa que você precisa saber, né? Os sete passinhos ali muito claro para vocês é que eu vou trazer uma janela aqui sem ser em private, uma normal aqui para mostrar o seguinte. eu tenho nesse perfil de navegador do Edge aqui um espaço de trabalho conectado já ao navegador, então minha conta de Microsoft 365 lá do meu Exchange Online está conectado aqui, mas eu tenho um outro perfil de navegador, olha só vocês. Está vendo que ele abriu? inclusive abriu um outro ícone aqui embaixo, eles são diferentes, olha lá, navegador perfil trabalho com coisas de trabalho, acessos de trabalho, tudo de trabalho e navegador perfil pessoal que eu posso adotar para questões acadêmicas também, eu posso separar esses perfis de navegador. E minha conta que está aqui já não é mais a conta do Microsoft 365 corporativa, aqui já é minha conta pessoal, minha conta usuário doméstico, pessoa física, meu Hotmail, ou meu Outlook.com, na verdade são quatro tipos de domínios para essas contas Live ID da Microsoft gratuitas de domínio público, ou arroba MSN, não é possível mais criar assim hoje, ou arroba Live, não é possível mais criar assim hoje, mas quem já tem desta forma continua usando o normal, o Microsoft não bloqueou isso, e aí sim, arroba Hotmail.com, ainda é possível criar dessa forma hoje, e o mais novo domínio público desse serviço de conta da Microsoft, que é o arroba Outlook.com, puxa, aí trouxe o nome do Outlook, gera uma confusãozinha, justamente pessoal, arroba Live, arroba MSN, arroba Hotmail e arroba Outlook.com, tudo é Hotmail, serviço de e-mail gratuito de domínio da Microsoft, inicialmente gratuito, porque você pode pagar os planos ali, Microsoft 365 Personal e Family, tem o nome de Microsoft 365, mas não foi ainda para o corporativo, continua aqui, você só está pagando um serviço mais premium, você enquanto pessoa física, tá? Vamos lá, então, se eu digito aqui, olha só que interessante, Outlook, poxa, Casimiro, você vai digitar Outlook.office.com e entrar no perfil do seu navegador de pessoa física, perfil pessoal na caixa corporativa, não, olha lá o URL que é diferente, ponto Live.com, qual a diferença? Live, porque lá no corporativo é Office, quando é Outlook.office, caixa de e-mail corporativa, quando é Outlook.live, é Hotmail, já se sabe, tá? É o Outlook.com que eles chamam hoje, né? Vamos ver se é isso mesmo, olha lá, estou fazendo isso para você não se confundir, porque o que é de gente confundida com esses dois serviços de webmail da Microsoft, o de pessoa física, o de pessoa jurídica, olha lá, é outra caixa, tem até outra aparênciazinha aqui para dar uma diferenciação, tem coisas diferentes aqui, aqui é o hub de aplicativos, Microsoft Designer, Microsoft Clipchamp, Skype, pois é, é para pessoa física isso aqui, tá? Olha lá, a foto já mudou, olha lá, tem o ícone da Microsoft aqui, arroba Outlook.com, gente, outro ambiente, então não confundam, tá? Outlook.live.com, Hotmail, Outlook.office.com, Microsoft Exchange, Corporativo. E aí, o que você achou dessa primeira aula? Deixa aqui nos comentários abaixo da videoaula, tá bom? O treinamento é extremamente hands-on, how to, então além dos laboratórios que a gente vai trazer no final de cada módulo, ainda vai ter live no final de cada módulo, fac, exame, para você realmente comprovar os seus conhecimentos. E claro, no final do curso, você tendo aí um aproveitamento de 70%, a gente leva aí um número de 1 a 10 para simular o 1 ao 100%, e aí eu peço pelo menos uma nota de 7, 7,5 para poder você tirar o seu certificado e você tem o seu certificado no final do treinamento. Mas você tem abaixo do curso aqui um espaço para você colocar todas as suas dúvidas, fique à vontade abaixo de cada videoaula. E você tem ferramentas para interação com o vídeo também, para pausar o vídeo, fazer anotação em um tempo específico do vídeo, eu falei alguma coisa que é muito importante, você quer deixar uma ressalva, não quer perder aquela ressalva, aquele insight que você teve, uma anotação mental que você tem, pausa o vídeo e tem uma ferramentazinha ali perto do pause quando você pausa para você inserir uma anotação naquele trecho, porque daí na hora que você for rever o vídeo vai estar cheio de marcadores para você ter as anotações naqueles períodos ali, bem interessante. Isso tudo é a plataforma EAD aí que eu tenho que vai proporcionar para você, tá certo? No mais, muito obrigado por ter assistido a esta primeira videoaula, eu desejo mais uma vez sucesso aí no treinamento, na jornada deste treinamento de Outlook Web e Correio Corporativo com o e-mail do Exchange Online do Microsoft 365 da Microsoft. Muito obrigado por ter assistido a esta aula e até a próxima aula.